O Presidente da República e o Primeiro-Ministro juntaram-se as vozes para mais uma vez apelar a todos os cabo-verdeanos para o reforço da prevenção de modo a evitar a propagação da Covid-19. Os dois apelaram ainda à vacinação de todos a partir dos 12 anos. No seu discurso, José Maria Neves salientou que a situação sanitária que o país vive hoje é grave e com isso é fundamental que todos reflitam para poder agir da melhor forma possível. O Chefe de Estado frisou ainda que se não der rapidamente uma inversão dos números de infectados por Covid-19 na sua mais recente mutação, os resultados podem ser catastróficos em toda a linha. A situação sanitária que o país vive hoje é grave e que ali é uma questão fundamental para o nosso estudo, no reflete, para no coordena, para no lejo. No mês de casquês, caso que dê rapidamente uma inversão de número de infecção para a Covid-19 na sua mais recente mutação, o resultado pode ser catastrófico em toda a linha, que ali configura um motivo grande de preocupação. se nunca age de forma determinada e se nosso estudo nunca adota comportamentos adequados, não pode comprometer todos os ganhos que já não consegui e justamente no momento que se apercebe a nós, mas tudo se acaminhava por uma situação bastante animadora. Por sua vez, o Lixo Corrêa Silva afirmou que é preciso que todas as pessoas com 12 anos ou mais tenham uma posição, a posição mais correta que é vacinar e proteger. Ao mesmo tempo, é preciso que o uso de máscaras continue no dia a dia das pessoas. Na sua declaração, o Primeiro-Ministro anunciou ainda que o Governo vai recrutar mais pessoal de saúde, nomeadamente os enfermeiros, para fazer face à pandemia da Covid-19 em Cabo Verde. A melhor resposta é a vacinação. E vacina em nossa força, como tem sido dito. O país tem registrado bons níveis de vacinação, mas é preciso vacinar mais. É preciso que todas as pessoas com idade igual ou superior a 12 anos – estamos a falar de adolescentes até a idade adulta –, é preciso que tomem uma posição, a posição mais acertada. Aliás, continuem a tomar a posição mais acertada, que é vacinar, 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 proteger, proteger e proteger. O Governo já tomou a iniciativa de recrutar mais pessoal de saúde, particularmente enfermeiros. Tem havido uma certa pressão sobre o sistema de saúde. Os hospitais e os centros de saúde vão brevemente ser reforçados com mais pessoal, nomeadamente enfermeiros. Tanto no discurso de José Maria Neves como de Ulisses Corrêa Silva, tiveram como notas centrais o apelo à vacinação e o pedido de responsabilidade de cada um. – Sous-titrage Société Radio-Canada –